Olá, sou a Iris e esta é a minha casa minúscula, não tão pequena. É um modelo de peso para canto e tem pouco menos de 400 pés quadrados. Então vamos entrar e conferir. Tudo bem, bem-vindo à biblioteca da minha sala de estar, sala de jantar e tipo de cozinha e entrada. Este é como meu quarto de tudo e esta é realmente a razão pela qual eu queria este modelo porque não parece que você está morando em uma casa minúscula. É muito aberta, tenho muito espaço para meus livros, para minha arte e, o mais importante, para minha lareira. Eu tinha que ter certeza de que esta lareira caberia aqui antes de me comprometer com uma vida minúscula porque demorou uma eternidade para montar e não estou disposto a deixá-la ir. Então, além de toneladas de livros, meu pai construiu esta estante incrível para que eu pudesse colocar todos os meus livros e todas as estantes que eu tenho. Eu também sou uma grande fã de música, então eu tenho minha pequena vitrola e meus discos no canto e era muito importante para mim ter móveis de tamanho normal. Eu amo entreter, adoro ter amigos no meu espaço. Eu amo minhas pequenas poltronas. Isto é como meu cantinho de leitura aqui perto da lareira. Este sofá incrível se abre em uma cama para que eu possa dormir confortavelmente. Seis pessoas nesta casa, o que é muito emocionante em minha arte, que também foi outra razão pela qual eu queria ter certeza de que tinha espaço suficiente na parede para as artes. Então é muito importante para mim ter minha arte por perto porque ela estava guardada quando eu era um nômade digital. Portanto, é incrível poder aproveitá-lo novamente. Portanto, esta é a minha peça de imobiliário favorita absoluta. Na verdade, parecia que fazia parte de um conjunto de cama Murphy muito maior que consegui encontrar e apenas obter esta peça personalizada. São 500 coisas em uma. É minha dispensa, é minha mesa de jantar, é uma adega, é o meu suporte de coleção de pedras e mais alguns livros e suprimentos de arte. Portanto, esta peça foi absolutamente incrível e tornou este lugar muito mais utilizável. Você precisa ter engenhosidade e coisinhas criativas em espaços pequenos. Então eu costumo mantê-lo aberto, já que esta sala de estar é grande o suficiente. Quero dizer, ao contrário de uma típica casa minúscula que tem apenas 2,5 metros de largura, eu tenho uma muito boa aqui, então posso mantê-la aberta até caminhar ao redor dela. Eu tenho essas cadeiras dobráveis incríveis, basta guardar e sair e elas são super super confortáveis. Então, se eu ficar entediada do meu escritório, eu venho aqui e trabalho aqui e olho para uma pequena cidade. Olá, eu sou a Iris e estou em uma casinha modelo de canto que não é tão pequenininha. Tem pouco menos de 400 pés quadrados. Você achou meio engraçado que em algum lugar ao longo da linha nós meio que nos tornamos esta nação do tipo quanto maior melhor e eu acho que não é necessariamente o caso. Eu acho que se você tem as pessoas, as pessoas que você valoriza, as coisas que você valoriza ao seu redor, não importa o tamanho em que você vive, você é capaz de criar uma vida muito confortável em pequenos espaços também. Então sejam bem-vindos à minha cozinha. Isso pode ser considerado uma pequena cozinha para a maioria das pessoas, mesmo para os padrões domésticos minúsculos. Eu sei que muitas casas minúsculas têm uma cozinha relativamente grande. Eu não sou muito de ser chefe. Eu senti que isso era armazenamento mais do que suficiente para mim. Eu amo o fato de que era uma máquina de lavar louça e havia aparelhos de tamanho normal que eu podia usar e muito espaço de armazenamento para pratos, canecas e outras coisas. O espaço do balcão é um pouco pequeno, mas honestamente, eu uso o fogão para espaço no balcão, como você pode ver. Então isso foi muito útil. Eu amo meu pequeno escorredor de pratos que cabe aqui. É muito mais fácil carregá-lo e também usá-lo para o café. Então, eu tenho minha estação para tomar café e chá e começar hoje, mas também eu uso para entretenimento. Então, novamente, a máquina de lavar louça é fantástica porque, no final da noite, ninguém quer lavar a louça. Basta carregar lá e pronto e também é ótimo ter um freezer de tamanho normal. Também é ótimo porque temos uma fazenda orgânica aqui no local. Assim, todos os sábados, eu poderia obter vegetais frescos, tudo o que estiver na estação, flores frescas. Estas estão um pouco murchas, mas já estão aqui há um tempo, o que é incrível. E, sim, é sobre isso. Sobre minha cozinha. É meio engraçado porque nunca pensei que moraria em uma casa minúscula. Eu estava absolutamente obcecada com o tempo em casa. Então, quando o movimento realmente começou e todos os shows de HGTV, como em 2014 a 2015, eu costumava assisti-lo o tempo todo e acho que acidentalmente me manifestei morando em uma pequena casa. Então, sempre no fundo da minha cabeça, pense como você achou que isso nunca estaria alinhado com o meu estilo de vida. E então, em 2018, me tornei nômade digital em tempo integral e isso me fez perceber de quão pouco eu precisava para me sentir em casa onde quer que fosse, fosse um em B ou um tipo diferente de apartamento. Assim que coloquei essas coisas no chão, me senti em casa. Bem-vindo ao meu minúsculo banheiro de sereia. Há muita arte de colegas de quarto por aqui que eu amo. Eu, enquanto estou morando em um bloqueio terrestre agora, sempre vivi perto de um oceano, então é um pequeno lembrete agradável para se ter e é, você sabe, perfeito para o que você precisa, considerando o pouco tempo que realmente passamos em um banheiro. Portanto, tem uma ótima pia compacta e muito espaço de armazenamento embaixo. Um enorme armário de remédios que gosta, cabe tudo nele. Quero dizer, ainda tenho muito espaço lá e o chuveiro é fantástico porque é enorme. Muito espaço para ter um pequeno assento de ispa-bogue e eucalipto e apenas para torná-lo mais parecido com um ispa e mais espaçoso do que realmente é. Tive a sorte de trabalhar para várias empresas de tecnologia que me permitiram trabalhar remotamente. Definitivamente, torna esse estilo de vida muito mais fácil se você puder trabalhar remotamente e porque poderá realizar o trabalho independentemente de onde estiver. Assim permite que você biarre e trabalhe durante a semana. E então, no fim de semana, você está em um lugar completamente diferente e também tem um negócio de coaching paralelo. Eu ajudo as pessoas com suas transições de carreira e sua marca pessoal. Se você quiser aprender mais sobre isso, você pode ir para o seu sucesso. Ambos alimentam minha conta bancária e minha alma ao mesmo tempo, então me sinto muito feliz. Bem-vindo a outra sala multifuncional. Assim como minha sala de estar é minha biblioteca de sala de estar, cozinha de sala de jantar. Este quarto é meu quarto de hóspedes, meu escritório, meu camarim. Você deve estar pensando, como é isso? Um quarto de hóspedes, esta unidade incrível aqui atrás, na verdade se converte em uma cama com ensais. Então essa mesa dobra, vai para o armário, tudo fica guardado e você pode abrir uma cama com in e ter muito espaço para os convidados. O armário é muito, muito profundo, então eu tenho uma pequena cômoda sobre rodas que pode girar para trás e o arquivo pode entrar. Aqui tem muito espaço, o que é muito, muito raro em uma casa pequena, mas, novamente, isso é como uma pequena casa maior, tornando possível ter todos esses espaços extras de armazenamento. Trabalho remotamente há mais de uma década e é muito importante para mim, onde quer que eu esteja, seja como nômade digital ou agora em uma pequena casa, ter um espaço dedicado para trabalhar. Temos muita sorte de ele ou incitar a casa da fazenda a ter sido convertida em um prédio comunitário e ter um espaço de co-working, mas é mais fácil fazer uma chamada em conferência e ter um tempo concentrado quando você está quieto e esta sala me permite fazer isso. Então este é o sótão. Algumas pessoas da vizinhança usaram nosso último para armazenamento. Decidi usá-lo como quarto principal porque é enorme. A cama king size era obrigatória, então ela realmente cabia aqui. Eu não sei como os transportadores o colocaram aqui, mas eles o fizeram e é apenas um ótimo espaço aberto para um loft. Como se eu pudesse sentar. Sem problemas. Tem uma cadeirinha no canto onde posso sentar sem bater a cabeça. É um ótimo lugar para apenas desconectar. É como um santuário de casulo, o que torna muito mais fácil ter hábitos de sono saudáveis, porque é literalmente como chegar à zona de sono, subir as escadas e boom, você está no quarto e é hora de encerrar o dia, o que este lugar definitivamente me ajuda a fazer. E ter o mini dividido aqui é fantástico porque o calor aumenta e é quase como um ventilador e ar-condicionado ao mesmo tempo porque fica bem ao lado da cama, o que é muito útil no Texas. Além do armazenamento de sapatos que tenho no andar de baixo para sapatos que não uso com tanta frequência, acabei de jogá-lo fora. Portanto, por enquanto, pretendo construir algum tipo de cômoda ou algum tipo de unidade contra aquela parede. Como há muito espaço aqui para guarda-luz, prefiro ter linhas limpas. É e se minhas botas não fossem tão fofas, eu definitivamente iria querer guarda-las. Mas é muito conveniente ter todo o espaço aqui para quatro armazenamentos adicionais quando necessário. Portanto, se esta fosse uma casa construída com base, eu definitivamente gostaria que o teto fosse um pouco mais alto e é por isso que estou pensando em converter as escadas em escadas retráteis para que possam ser um patamar onde eu possa ficar um pouco mais alto por um pouco. Mas, honestamente, já que este é literalmente um quarto e é usado para dormir, não é grande coisa porque eu poderia passar por aqui, me jogar na cama e não bater com a cabeça. Eu fiz um teste. Por exemplo, se você acordar de um pesadelo no meio da noite em qualquer lugar da cama, você não vai bater com a cabeça no teto, o que é obrigatório aqui com a janela e apenas uma altura deste lado faz com que pareça muito mais aberta. Então este é o meu pátio fabuloso. É um dos meus lugares favoritos quando não está calor. Este é um ótimo lugar para sentar, especialmente de manhã porque este pátio está voltado para o leste, então o sol nasce logo ali e está cinza para vir aqui, poder aproveitar o nascer do sol com uma xícara de café e começar hoje em um pouco um ritmo um pouco mais lento, você sabe, ficando amarelo para os vizinhos que estão fazendo sua caminhada matinal. E, novamente, um ótimo espaço de entretenimento. Há muito espaço para as pessoas se sentarem, cria uma área adicional semelhante à sala de estar, exceto que é ao ar livre, o que geralmente faz uma brisa muito boa. Não tanto hoje, mas geralmente é muito bom aqui. Eu não sou um homer minúsculo típico. Eu não sou uma milenar. Eu não sou uma aposentada. Eu não estou fazendo isso. Por razões financeiras. Eu não estou fazendo isso. Odeio dizer que não estou fazendo isso pela sustentabilidade porque acho que é importante ter um estilo de vida sustentável e cuidar do meio ambiente. Mas a pegada menor me permite ter uma vida maior, viajar e gastar com outras coisas e acho que essa é a diferença. Você sabe que para mim isso é uma casa, mas é uma casa que me permite ter a vida que eu quero ter e viajar mais e ter as experiências que eu quero ter. Bem, muito obrigado por visitar minha casa minúscula. Espero que isso lhe dê uma perspectiva de uma maneira diferente de viver. Obrigado. 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 Obrigado.